A grande literatura bradoquiana universal apresenta a morte da poesia, 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 cemitério, parque dos arcos, Caruaro, Pernambuco. Salve meus novos leitores e leituras, honra na guerra literária, poesia, fantasma, Natália, fantasmata, poema oculto, eu boto na legenda e no canulho, socialismo, um mágico, um mago liberado, um tomado, fulante ficou com um afetivo, um guiado, cabra safado, ou de vista pelo contrário, cabra macho, poema de feriado, ou de pinado, morreu a poesia, vou chorar no colo de minha via, poema, bradoquico. go présente aos can GPX, qual também sou poder, porquese a Marocela bradoquia universal apresenta a morte da poesia, multicultural apresenta a morte da poder, ou de vista, feminina e reageiro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho